Eu não vou negar que sou louco por você É você! Vou maluco pra te ver Quem sabe faz ao vivo, olha ali ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade, quem sabe cantar, você vai ver, olha aí Eu não vou negar sem você, tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera cantando no canal! Você é minha doce, amada, minha alegria, meu ponto de paz Minha fantasia, paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado bem consequente Um caso complicado de se entender É o amor Você que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Esse é o moral, perdidos na tarde Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver E aí? E aí? É o amor Você! Eu vou mentir no certo do meu coração E ter um bom, mais forte na minha paixão E desde eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce, amada, minha alegria, meu ponto de paz Minha fantasia, paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado bem consequente Um caso complicado de se entender É o amor Você é meu doce, amada, minha alegria, meu ponto de paz Me deixe com a minha cabeça e me deixa assim Que foi o desejo em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Você é meu doce Eu vou mentir no certo do meu coração E tem uma paz e forte na minha paixão E veja eu entender que a vida é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Na, 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 na Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Amor se faz Com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem lançar uma emoção Amor se faz Amor se faz Sem preconceito Não é apenas dar um jeito De quebrar a solidão Fazer amor Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor É saber Como fazer Esse amor É eterno prazer Amor se faz Amor se faz Com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz Mas prazer Prazer eterno Não é apenas um inverno Que se não chove Não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer Como fazer Esse amor É eterno prazer Amor se faz Com sentimento Amor se faz Com sentimento Não é apenas um momento Amor se faz Amor se faz Mais que prazer Fazer amor é saber Mais que prazer Fazer amor é saber Esse amor É eterno prazer Fazer amor é sentir Mais que prazer Mais que prazer Fazer amor é sentir Mais que prazer fazer amor é sentir Fazer amor é invisível Como fazer Fazer amor élebru Como fazer esse amor é surfing Eu sempre disse a mim Mesmo aqui águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando por meu próprio ego Quanto mais eu nego mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor Meu amor Você não me sai daqui do pensamento Meu amor Volto inesperado como chega o vento Todas as cores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha me corta Quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas E em todas as ruas peço a sua volta Não adianta não adianta Não adianta mudar contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E sobe de tanto viver por você E assim eu vou brigando por meu próprio ego Quanto mais eu nego mais você me tem Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor É assim O som da viola bateu no meu peito e doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento É a luta de um velho talento Menino por dentro sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi Amar foi com você 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 Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração sofre tanto sem saber porquê Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser o Pai, ser o Senhor No hospital Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Aos poucos se despedir No hospital Aos poucos se despedir Aos poucos se despedir Existem momentos Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Não está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar O celesteiro das noites Cantei Molhado Com flores O celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado Com os picos na chuva Com flores pra Deus oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim Uma paixão nascia Entre a penunda Um rosto Na janela Pra mim sorria Um beijo Uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois Uma carta Com flores Com flores Com flores Com flores Com flores Com flores Enquanto eu cantava Enquanto eu cantava o amor Em mim Uma paixão Uma outra Com flores Com flores O ceresteiro das noites, cantei molhado com flores O ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tomou conta no meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho, que não é comigo Calar sua boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva maldenta Pra poder um pouco te ver E agora não durmo Muito obrigado Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho, que não é comigo Calar sua boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva maldenta Pra poder um pouco te ver Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as vacas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar De liberar De liberar do teu prato E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com o amor Me aceitou Me aceitou Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me aceitou Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu amor O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então subiu Ela é como folha seca Que vai ao vento Que é Nunca nem quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Como é que é? Quando ela... Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Oh sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Mas se ela ligar Mas se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Inventa dor Inventa dor Inventa dor Disse que arranjei Diga que arranjei E agora Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história Daquela história de amor Ficou no passado De novo Esse amor Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor Por ela tá me machucando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe, que minha vida é sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar no seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo, vem Me guarda essa chance Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar no seu coração Só quero tocar no seu corpo Pra viver bem assim Mas às vezes você Depois daquele amor maravilhoso Você é abandonado E como dói essas coisas Você quer esquecer Você quer esquecer Mas o coração não quer Tentei me proibir De pensar em você De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor E a raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E machucar E machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que a raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só vocês lá Madrugada é solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Quanto mais eu tento te odiar Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Eu sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto De falar Essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito comandas normas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu queria só um minuto Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito comandas normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça e acalma Rexampo indeciso, sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o povo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo e menos e nos beijar agora Mas quando eu sou apaixonado é bem diferente disso Ainda sou daquele tempo de sair de madrugada com meu violão Pra fazer serenata pra ela Levar um monte de flores pra simbolizar o nosso amor E dar todos os beijos do mundo pra nunca mais esquecer de mim Tem alguém romântico assim ainda aí? Ou tá precisando de uma focinha aí? Qualquer coisa me convida Que aquela serenata pode ajudar Olha que tempo lindo era esse Ah, como eu queria voltar ao passado Andar com meus amigos Pra você fazer serenata Nós madrugadas vazias Serenando meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia no céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia no céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora Pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer Tô um duro danado Pra ganhar o pão E não tem um dustão Pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um do britão Mas se você quiser ganhar Um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar na altura Da sua missão Mas hoje Só posso te dar Meu coração Mas hoje Só posso te dar Meu coração Pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um do britão Mas se você quiser Ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No risco e na dor Enquanto a gente Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar na altura Da sua missão Mas hoje Só posso te dar Meu coração Mas hoje Só posso te dar Meu coração Mas hoje Só posso te dar O que? O que? O que? O que? Ela chega tão beiga E tão bela Puxa as coxinas E abre a janela Sempre com a mesma Delicadeza E depois Na sua sala Ao lado Atende o telefone E anota os recados E coloca sobre Minha mesa Está sempre Muito sorridente Trata bem Todos meus clientes Para ela Não há sacrifício Porém Meu coração Não quer entender O que ela faz Contando prazer É um dever Do seu ofício Trabalho o dia inteiro Comigo Estou correndo O grande perigo De ir parar No tribunal Secretária Às vezes penso Em falar contigo Mas tenho medo De ser confundido Por uma série Sexual Está sempre Muito sorridente Trata bem Todos meus clientes Para ela É um sacrifício Porém Meu coração Não quer entender O que ela faz Contando prazer É um dever Do seu ofício E trabalho o dia inteiro Comigo Estou correndo O grande perigo De ir parar No tribunal Secretária Às vezes penso Em falar contigo Mas tenho medo De ser confundido Por uma série Sexual Sexual Só vocês Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro Comigo Secretária Estou correndo O grande perigo De ir parar No tribunal Secretária Às vezes penso Em falar contigo Mas tenho medo De ser confundido Por uma série Sexual Sua Muito obrigado Apesar desse romantismo Todo Eu continuo só Mas eu também Sou filho de Deus Uma hora vai aparecer Uma princesa Pra cuidar de mim Vai ser lindo E essa canção Que eu vou cantar agora Vai me ajudar Desencalhado Uma vez por todas Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um alô Que eu saio correndo Pra lhe encontrar E vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivi bastante E posso lhe ensinar O meu endereço Tá na internet Clique para Amada 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 Vamos resolver De vez O seu futuro Sou um homem maduro Sou um homem Que quer uma amiga Uma companheira Uma amada Amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada O meu endereço O meu endereço Tá na internet Clique para Amada Roupa 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 Vamos resolver De vez O seu futuro Sou um homem maduro Sou um homem Que quer uma amiga Que quer uma amiga Uma companheira Uma amada Amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada Percebi Percebi Quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um alô Que eu saio correndo Pra lhe encontrar E vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivi bastante E posso lhe ensinar O meu endereço Tá na internet Clique para Amada Roupa 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 Vamos resolver De vez O seu futuro Sou um homem Maduro Sou um homem Pobre Que quer uma amiga Uma companheira Uma amada Amante De uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada Só vocês agora O meu endereço Clique para Amada Arroupa Ponto Com Vamos resolver De vez O meu futuro Sou um homem Maduro E quero uma amiga Uma amada amante Pra viver comigo Estando ao meu lado O meu endereço Tá na internet Clique para Amada Arroupa Ponto O meu peito Para você resolver De vez O seu futuro Sou um homem Maduro Sou um homem Sou um homem Sou um homem Maduro Maduro Quero uma amiga Uma companheira Uma amada Amada Amante Doendo Está doendo Minha cabeça Está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo, fica o tempo Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo, fica o tempo Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar O meu amor é real A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos! Aplausos 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL